Não pare, não pare, não pare Deus está no controle Se você tá sentindo essa presença, adora ele, vai Você não pode desistir agora Lembre de tudo que você passou Até chegar aqui Você não pode desistir agora Falta tão pouco pra o milagre acontecer Você não pode desistir agora O vento não pode ser mais forte De que o teu Deus Ouça o ruído das muralhas que caem Ouça o som do mar que já se abre E é pra você passar, meu irmão Ouça o grito de derrota do gigante Todo o que está já está por fim Mas você não pode desistir Você não pode desistir agora Não pare, não pare, não pare Não pare, não pare Deus está no controle Não pare, não pare Não pare, não pare Deus está no controle Não pare, não pare Deus está no controle O filho de Deus Nasceu pra vencer Tem filho de Deus aqui nessa noite O fim de Deus O fim de Deus O fim de Deus E é pra você passar, meu irmão E é pra você passar, meu irmão O fim de Deus Nasceu pra vencer O fim de Deus Nasceu pra vencer O fim de Deus Nasceu pra vencer O fim de Deus O fim de Deus Nasceu pra vencer O fim de Deus Nasceu pra vencer Obrigado.